Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou com mais um vídeo no canal e bora hidratar esse cabelo porque hoje o vídeo é de hidratação caseira, então já clica muito em gostei e se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito ainda e bora compartilhar essa receita incrível com todas as amigas, então para nossa receitinha de hoje é super fácil, vai ajudar a hidratar, fortalecer, ajudar no crescimento capilar e tem inúmeros benefícios para o cabelo e o melhor você não vai gastar quase nada com essa receita, é muito facinha de fazer então não pisca e vamos logo para a receita. A nossa querida babosa é rica em vitamina A, B1, B2, B3, B6, 10 minerais e 20 aminoácidos, ela promove uma hidratação intensiva nos nossos fios ajudando a fortalecer e no crescimento capilar. O nosso gengibre contém ácidos graxos que ajudam cabelos finos e ralos, ajuda no crescimento e no fortalecimento dos fios. O nosso vinagre de maçã entra nessa receita para selar as cutículas e dar muito brilho aos cabelos. Então vocês viram, é muito simples essa receita, bem facinha de fazer, você também pode deixar de utilizar o vinagre de maçã nessa receita se você não gostar do cheiro. Então bora para a aplicação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois de aplicado no cabelo, eu deixo 15 minutos agindo no meu cabelo. Depois eu simplesmente enxago e condiciono. E o meu cabelo fica extremamente hidratado. Na hora de enxaguar você já sente que o cabelo está desmaiando de tão macio que fica. O meu cabelo ama babosa, meu cabelo adora. E ajuda muito se o seu cabelo está danificado, está precisando de um up assim sabe. Então essa receita é incrível. Então minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Bora compartilhar essa receita para todas as amigas. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Tchau.